Oi oi, oi oi minha arma está carregada, pronto para. Ele está no lobby, o cara está no início. Não está carregado? Tá, 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 tá. Então bora. Não estou anosa de capo aqui? Estou de capo e... É a cara dele. Gente do céu. Vocês tem que comprar. Eu peguei miquenta. Meu pai pegou o quê? Aporta o quê? Agora você descobre. Vamos, 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 todo mundo. Me segue, me segue, ó. Eu sou esse aqui, ó. Ora pra minha frente, estou dando soco aqui. Aperta pra correr Eu não to vendo você, Thiago Agora você me segue Vem aqui, me segue Aqui, eu sou esse aqui Aperta pra correr Aperta pra correr Você to muito leve Cuidado, cuidado Aperta pra entrar Aperta pra pular Aperta pra pular Rápido, rápido Cadê meu pai O que você ta fazendo é aperta pra agachar Aperta pra janela Para ser baiano Ai Ai eu caí Como faz pra virar a câmera? Tá horrível Cuidado Ele caiu Não, morreu não Eu sou o seu cara que fez Mas vou te ajudar Pera ai Ah Morri já Vai mas depende de você Mas tira Nesse Acima na parede não Em qual? Isso Chegou papai noel Eu sou a do Pera Pera A boa mãe Isso foi muito boa Você é louco mano Eu morri com papai noel Não é do mal Eu não gostei, porque... Fica todo mundo junto, esse negócio de tirar é muito ruim. Não, pega aí, não, pega essa arminha aqui, ó. Não, mãe, que você pegou uma arma, pega essa mini usa aqui, pai, ó. Aperta pra comprar e aperta essa aqui, ó. Toda partida vão liberar arma nova. Pega a primeira live nossa aí, ó, pra quando a gente tiver fera, vocês sabem como nós começamos. Mãe, é que a arma que você pegou é tiro único, isso vai ser, ó. Sim, por isso que eu morri. Vem cá, todo mundo junto, ó, me segue. Eu sou isso aqui, ó, que tô girando aqui, ó. Vem cá, segue. Vai, vai aqui, ó, vai. Segue eu, segue eu, vim pra baixo, pra baixo, pra baixo. Oxe, filho. Por que a câmera não fica só de costas, assim, se eu viro pra cá, ela fica de frente pra minha cara? É horrível isso. Ó, 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 tipo, tira no lado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Ah, vai, mãe, depende de você, mãe. O braço depende de você, mãe, não pode cair esse negócio. Vamos te matar. Não sei. Tá vendo esse negócio azul? Se você ir pra lá, você toma dano, como se fosse um gás, entendeu? Eu vou matar esse Papai Noel, tô tão nervoso desse Papai Noel, hein, mano? Segunda vez que ele me mata, velho. Tiago, para de ser baiano. Ó, peraí, 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 agora eu vou proteger vocês de verdade, mano. Eu tô percebendo, Tiago, já tomei dois na testa, já. Vou pegar um IP40 e pegar... Peraí, vou pegar uma boa que vocês. Vocês escolhem agora. Só não pega essas de cima que são horríveis. Ai, Papai Noel, esse negócio é pessoal, hein? Pai, você pode escolher qualquer uma que você quiser aqui, menos duas de cima. Dá mais feroz aqui, mais feroz. Ah, mas feroz? Vou pegar essa aqui, essa aqui. É, vamos de doze, que eu vou estourar esse pacote dele aí. Tá, poxa! Vai, agora... Segueu, seguiu. Agora vou apresente quanto é lado. Ai! Gente, cuidado, 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 cuidado. Os caras já estão feroz, já. Os caras já estão na revolta. Vem cá. Gente, me segue. Minha mãe já morreu. Morri, sei lá, gente. Tô deitada já, filha. Não vai ser seu amigo. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu tenho amigo também agora. Vai comer, vai comer. Você atira em alguém? Já. É a primeira vez. Primeira vez. Você atira em alguém? É. Ai, meu Deus! Ah, morri. Peraí. Vocês têm... Não é jogo chato que vocês têm que aprender. Vamos todos juntos. Peraí, ó. Nem todo mundo. Ó, todo mundo vai me... Não dá pra mirar, não dá pra saber quem tá atirando. Não, não, não. Peraí. Vocês me seguem. Como vocês tinham a novela, gente? Todo mundo com a mesma arma. E com colete, pelo menos. Qual é a arma? Eu tinha que pegar o mesmo. Ó, pega a MP40 que ela vai... Você vai sentar o tiro em todo mundo. Ó, todo mundo vem cá. Tira esse negócio de arma. Todo mundo vem. Entra dentro dessa casa aqui, ó. Todo mundo entra dentro dessa casa. Essa aqui da frente, pai. Ó. Todo mundo segue aqui, ó. Eu não sabia você. E pode virar a câmera, tá, pai? Sobe essa escada. Como pode virar a câmera? Eu também queria saber. Vem cá. Eu subi aqui em cima? Aqui, ó. Peraí. Mãe, vem cá. Segue o pai. Aqui, ó. Subi aqui em cima dessa escada. Isso, gente. Sobe isso, isso. Agora eu vou prender aqui. Pronto. Agora vocês vêm aqui, ó. Agora vocês vêm aqui. E ficam todo mundo... Aqui, ó. Me segue. Vira, pode virar a câmera. Onde vira a câmera? Eu não sei como vira a câmera. Isso que eu tô perguntando. Tem três dias já. Eu achei essa bolinha aqui. Isso. Agora, todo mundo fica aqui preparado que os caras vão vir... Você vai sentar o tiro em todo mundo. Não tem alguém atirando. Já, cuidado com a granada. O que é isso? Eu tô no fogo, cara. Vem cá, vem pra cá. Vai. Ó, vai, tá acertando. Pegar a arma. Dira pra trás. Os caras vão vir. Vai. Aí. Atira. Atira, atira. Não, vai, vai. Deitado. Vamos, vamos, vamos. Atira, atira, atira. Atira, atira. Cuidado, cuidado. Atire. Papai, não, papai, não. Atirei. Aí, ganhamos, pessoal. Eu matei algum? Deixa diminuir a acessibilidade. Aqui, ó. Pronto, agora você vai virar assim. Deixa eu pegar um colete. Vem cá, rapaz, ó. Que é da mãe. Nossa, vocês estão rendendo na revolta. Papai, não é meu filho. Vamos estourar isso. Pegou teu colete. Esse é o último natal dele. Todo mundo fica aqui, ó. Todo mundo tá me vendo? Todo mundo tá me vendo? Agora vocês vão me seguir, tá? Vira a câmera pra cá. Isso, vem. Aí, papai, não, recado pra você, viu? Fica todo mundo aqui, fica todo mundo aqui, ó. Fica todo mundo aqui. Esse é o último natal. Atrave essa caixa, atrave essa caixa. Aba, aba. Qual vai, papai? Aqui, ó. Não, essa aqui, ó. Fica todo mundo atrás dessa caixa que todo o cara vai vir, ó. Fica vendo? Cuidado, hein. Cuidado, hein. Ó, cuidado. Abaixa. Abaixa o que? Eu vou de fundo. Olha o papai não é o que? Ixi, eu não vi o papai não ali, ó. É, meu pai tá brisando. Nem o papai não é o que eu acho. É sim, ela aí, ó. Olha aí, aqui, ó. Ai, morri. Mãe, aperta o meu. A gente vê aqui, ó. A gente vê. A gente vê, aperta. Caraca, ele veio. Morremos? Mas eu dei... Ô, Ti, por que eu dei uns 5 tiros nele? Olha que morreu a energia. Por que eu dei uns 5 tiros nele e não morreu? O cara atacou presente, mano. O que atacou presente? É que vocês têm que acertar o cara, gente. Mas eu acertei ele. Olha lá pra você ver. Não, não tem como olhar pra ele ver. Pera, ó. Vocês estão com... Ó, pera, pera. Vamos montar uma tática aqui de família pra que nós não morremos. A gente tem que ficar todo mundo junto. Agora tá tudo mais inteligente. Acorda, Matheus. Tipo assim, ó. Eu fico na frente. Os dois ficam dando, tipo, atirando nos caras que vai vir, entendeu? Mas eu dei 5 tiros no cara e ele não morreu, mano. Ah, é? O like não é aceita, tá bom? De coração. Ó, agora vocês vão correr. Todo mundo, vocês vê, vocês... Pica bala, Povim. Tiago, derrubei até o ceiado. Também acho, não tá adiantando nada. Aqui é um aqui, ó. Gente, é que você tem que... Não, pai. Todo mundo que tiver com nome em cima é só amigo. Mas cuidado pra você não querer fazer amizade com os caras ali amigo. Vou ficar aqui então, ó. Deixa eu ver. Então, se eu vou... Nossa, nossa. Nossa. Forte. Ah, já caí também. Eu gosto do retaguarda. Olha, sai doido aí. Olha o meu pai. No retaguarda. Olha o que ele tá fazendo. O quê? Sai doido aí, cara. Não tem mais bala. Ele tem bala, tem. Eu vou pro suicídio. Vira pra cá, vira pra cá. Vira pra cá, Tiago. Olha o que ele tá fazendo. O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo uma velha, mano. Por que só a gente que atira não dá certo? Gente, mas não é tipo... É dois tiradores que tiram uma só. E aí, família. Tem que segurar o dedo. Acho que eu e a gente conseguem se adaptar. Isso aí não dá, não. Vou pedir pro pessoal ali, ó. Tiago, só precisa jogar isso, né Tiago? Não, né? Tá, ô Ti, deixa eu te falar uma coisa. Vamos fazer aquele que queimar da casa de novo. Esse cara tem a camisa aqui amigo nosso? Tá mandando beijo pra mim aqui, gente? O negócio vai direto? O que que esse cara tá mandando beijo pra mim aqui? Mandando coração? Não, gente. Você tem que mirar assim, ó. Ó, na pessoa. E quando ficar vermelho pontinho, você pode picar a bala. Aí vai subir os números. Fica vermelho. Como assim? Não entendi. O cara sem camisa mandando coração pra mim. Por exemplo, assim, ó. Você vai mirar no cara. Essa bolinha vai ficar vermelha. Aí quando você tirar... Ó, igual a do palinho. Quando você sai uns negócios amarelos, é o tanto de dano que você dá na pessoa. Sai daí, filho. Ah, então essa aqui é a mira, então. É, isso aí é a... Isso tá na pessoa. Isso, mãe. Ah, mãe. Não, ele jogou na nossa nuca sem bico aí e falou, mete fogo. E deixou, já é. Cuida, deixa eu subir lá em cima pra você. Ele colocou soco de novo ali, né? É por causa que eu tiro a arma pra... Ah, você matou eu? Ah, filho da mão me deu. Ah, você matou eu? Ah, eu meio que te matei. Agora eu vou ganhar. Por que eu ganha? Peraí. Isso vai fazer. Ah, eu vou rir. Vai, tira, tira. Atira. Não, mãe, né? Aperta. Aperta pra receber. Ah, meu Deus do céu. Pera, é muita pessoa pra mim ajudar. Pera, pera. Mas eu mando derrota pra receber. Tudo que vocês fazem aqui, ó, é vocês me seguir pra gente todo mundo ficar junto, entendeu? Isso, hoje eu já fui derrotado três vezes, cara. Entendeu? Todo mundo vai ficar junto pra todo mundo se ajudar. Aperta aqui pra comprar as coisas, tá? Obrigado, Inês. Deus abençoe. Comprar um colete que você está difícil, tem que precisar se proteger, viu? Ó, mãe, agora essa arma que você vai usar é dois tiros e você mata a pessoa, entendeu? Tia, você duvida eu matar um agora? Duvido, vem. Então vamos lá, parceiro. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Vamos lá, parceiro. Eu tô no soco, só pra constar. Corre, aperta pra correr. Sobre aquela escada ali, ó. Quantas pessoas tem na live aí, nega? Deu nove. Deixa eu no like pra nós ver, rapaziada. Sai daí, sai daí, sai daí, peraí. Ah, deixa eu jogar, parça. Pera, pera, vou esconder. Ai, gente. Gente, você tá jogando aí embaixo, cara. Tá jogando aí embaixo, cara. Pera, tem que dizer quando? Quando eu nasceu. Nossa. Vai. Ai, eu já vi errado. Cuidado, 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 cuidado. Vai vir coisa. Vai, alguém que... É você aqui? Nossa, pisa a rapa. Passei a rapa em todo mundo. Pode, é que cai que eu quis pra ele. Mano, por que você tá pulando lá embaixo, pai? Você tá pulando lá embaixo, amigo. Não, eu tô bravo, ele papai... Calma, calma. Segura a emoção. Ai, cadê minha caixa? Quero minha caixa de volta. Ó, ó, tá vendo essa escadinha aqui? Vocês vão subir essa escada e entrar dentro daquela mansãozona. Tá. Ó, vamos devagar aqui, ó. Vem cá, sobe essa escada aqui, ó. Devagar. Sobe essa escada que eu tô subindo. Pai, sem querer picar a banho em todo mundo, parceiro, que você já tá morrendo. Essa escada aqui... Aí, tá vendo essa mansão aqui, ó, onde eu tô? Sobe essa mansão aqui, ó. Entra dentro da pula aqui, a casa. Só apertar pra pular. Aperta pra pular. Não, apertar pra pular. Isso. Sobe uma escada. Sobe a escada aí, pai. Ô, eu tô mais ligeiro já, hein, cara. Ai, desci de volta a escada. Ó, tem pessoa que tá atirando. Cuidado. Dá pra vir lá embaixo, pô. Ô, tí. Nossa, maluco. Que liga. Desce aqui, cara. Não, não, não. Tira. Revivou aí, pai. Tô revivendo já. Mas não, não. Tira aí, mano. Lá de cima da casa. Cuidado. Sai da frente aí, pai. Isso, mãe. Fica aí. Pode ficar na parte de baixo. Que se esses caras virem, não abalam. Ó, tem um cara aqui embaixo já. Tem que vir pela escada aqui, não é? Tem que passar embaixo. Tem que vir pela escada, né? Não, não deu, cara. Não. Não, não deu, cara. Cai de novo, filho. Deixa eu ver aqui. Ai, você ficou na zona, pai. Não pode passar... Não pode ficar nesse negócio azul. Ah, você que me largou ali. Mas você para não morrer, pai. Não, não. Larguei ninguém, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Morri. Cara, tem que arrumar um negócio. É porque, tipo assim, gente. Se a gente ficar muito separado, não morre. Depois eu morro. O cara é bom. Não, não. Não, não. Não, não. Por quê, pai? Tá vendo aquele negócio azul que veio? Ele vai te matando aos poucos. Ele vai te matando aos poucos. Não, não. Não, não. Eu fiz isso? Ele não viu também, né, cara? Vai colocar pra mim aqui? Tá bom, cara. O seu reconhecimento vai vir, amor. O que você acha? Ó, a gente já tá bom já. A primeira rodada... Não. A segunda gente ganhou. Eu ganhei dez partidas e eu morri às dez. Tá ótimo. Mas você matou alguém, pelo menos? Eu nem senti o meu corpo. Mais tantos tiros que eu tomei. Tem que matar alguém, pelo menos. Acho que ganhou e ganhou. Ganhou, cara. Ganhou, ganhou. Ganhou pra nós. Pera, agora eu vou pegar outra arma. Que eu vou pegar essa aqui. A ump, gel, gel, gel. Pera, deixa eu fazer uma compra de armas pra você. Mãe, escolha a arma que você quiser. Compre uma arma primeiro. Mas menos as de cima, porque as vezes não é ruim. Vou comprar uma Thompson pro pai. E isso aqui, isso aqui. E gel. Vou comprar a Vontis que eu vou dar pra mim. Tudo pra mim, Gil. Pega uma arma que dá um tiro só, mãe. Que eu dei três tiros no cara, que ela não morreu. Eu não tô ruim, então, a partir da mira. Você já brilhou a miragem? É isso? Não. Eu acho que eu tô morrendo. Mais. Essa aqui que é melhor, né? Pai, pai, me segue, me segue. Vem cá. Não? Ah, você está indo... Pera, pera, pai. Não vai assim não. Não vai assim de frente não, Gil. Eu vou de frente aqui, ó. Porque ele não dorme. Ele tá... Eu queria ficar assim, ó, ó. Pra saber onde estão as coisas. É aqui, ó, ó, ó. Mira aqui, ó. Vai rodando aqui. Olha o livro. Pica a bala. Ah, mentira. Tem um cara que é difícil. Atrás e na frente. Cuidado, pai. Isso, vira aí. Só o Bruno que tá vivo? É. Olha aí meu pai jogando. Vão morrer, certeza. Vira, vira a tela, vira a tela. Só o Bruno que tá vivo. Ali em cima, ali em cima. Tinha um cara ali em cima, viu? A gente tá dependendo do Bruno? Do Bruno, cara. Vamos morrer. Corre, né, cara? Sobe essa escada, sobe essa escada, sobe essa escada. Vira aqui, doido. Ah, não sei. Ele tá tensão. Vai. Não dá topeira não, meu filho. Vai, 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 vai. Fica aí, fica aí. Tem só os cadáveres aqui, mano. Vai, 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 vai. Bruno, você pinge de morto. O que eles fazem isso por mim? Cuidado, cuidado. Vai, 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 vai. Calma, jovem. Corre, corre, corre. Esse gás vai vir atrás de você. Corre. Você não pode parar esse gás. O que ele tá fazendo? Tá acertando no chão, cara. O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Olha, agora você aperta aqui se comprar, mas eu vou seguir. Só aperta na arma e depois aperta nesse negócio aí. Ah, mas que louco, velho. Sai fora, muita vergonha. Vergonha nem se não dói, mas que eu gosto. Essa família aqui é meio... Vai rápido, compra rápido, compra rápido. Tem um treinamento ou tal. Compra rápido, compra rápido. Pelo menos vou salvar a mãe dessa vez. Follow me. A mãe sempre... A mãe sempre... A mãe sempre... Ó, segue essa menininha que tá correndo. Vou fumar, vou fumar. Vou fumar. Não, mas a mãe sempre que tá morrendo, coitado. Tiago, não ganhei um partido até agora? Nem a mãe. Nossa. Pô, vou matar uma pessoa. Nossa, eu vou pegar no seu, viu? Ai, ei. Ai, ei. Ai, eu caí aqui, velho. É. É. Ó, é isso. Calvou. Ai! Pera, só vem, não? Ai, gente. Ah, morri também. Eu fui salvar o pai. Pra que que eu fui salvar o pai? Tomou tiro já, mãe? Pera, pera. A sombra tá ficando na minha cara. Eu não consigo ver nada do que tá acontecendo. Nada. É que o que falta pra vocês, eu achei vocês ter um pouquinho de noção, pra gente pelo menos... Eu não ficar, ter que ajudar todo mundo. E por exemplo, larga eu, larga eu. A gente... Não, a gente tem que dar todo mundo junto. Por quê? Porque vai ficar fácil. A gente fica num lugar... Ó, você vem pra cá também. Pra correr lá pra aquela casa ali, ó. Ó. Seguiu, seguiu. Pai, vamos correr e não arregaça tudo. Porque você não arregaça ninguém. Ai, vai arregaçar. Então corre, vem. Vem, vem, vem. Segue, me segue. Vem, vem todo mundo. Vamos pra morrer, mas nós matos, pelo menos. Vem. Rápido, rápido. Aperta pra correr, filho. Não anda com analógico, não. Não, eu não quero correr, não. Você não falou que queria correr? Não, mas não. Não, não. Não, não. Movimentação pro player. Pronto. Também morri já. Não, vamos. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Pra começar, você nem me ensinou isso. É, eu só tinha que ter com o nome. Quem tá com o que? Mas fugiu. Quem tá com o que? Não me ensine. Boba, isso que serão? Ó, acho que foi. Cadê? Foi sem fome de mim. Ele matou. Não, fome. Mas eu mate. Vou picar a bala agora. Marca um campeonato pra mim que eu tô bom. Uh, uh. O cara é exagerado também, viu? Ah, aqui, ó. Agora eu perco pra eu comprar uma bala. Compre essa aqui, ó. Essa arma aqui. Rapaziada, pra falar a verdade pra vocês, viu? Ah, mãe, eu tava escondendo o jogo. Eu tava escondendo o jogo. Essa arma é tiro único, tá? Essa aí, beleza? Tá. Vem, vem, vem. Todo mundo, ó. Cadê você? Aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Todo mundo junto. Vamos picar a bala de novo. Eu tenho que partir. Eu vou treinar e vou voltar depois. Vocês vai ver a diferença, hein? Vem, 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 pai. Vem, pai. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui em cima do negócio. Só pra dar uma visão pra vocês. Ação, ação, ação. Botei um. Finalizei. Um já foi, já. Cuidado, mãe. A mão já tá aberta. Eu tô tão aberta. Tô aberta. Mas tem que ter matado. É o meu? Double kill. Matar foi eu. Eu não tô aqui do barulone. Eu acertou. Não vai fazer nada. Tontas. Deixa eu matar o último, Thiago. Ó, se eu matar, hein. Tomei. Também tem o mesmo. Tem que ir enviando mais. Ah, o gelo azul lá, ó. Tem que ir apelação, cara. Que gelo azul? Tá vindo aqui, o gás, ó. olha oi olha aí oi olha oi olha aqui ó é só esperar é só esperar o cara descer fica vendo ó Tá vendo que ele tá lá em cima, gente? A estratégia, ele vai ter que descer o quadro desse gás que tá vindo, entendeu? Desceu, ó. Mas fica a bala dele. O que ele já ensinou? Isso aí, moleque. Toca aí. É nóis, parceiro. Ô, tio, vamos fazer uma live à noite? Bora, bora. Agora nós temos umas coisinhas pra fazer, cê sabe, né, bebê? Sim, tem que acabar aqui só. Ó, gente. Foi um prazer mostrar minha habilidade pra vocês. Tem que acabar essa partida aqui. Sim, eu vou matar os quatro agora. Ó, agora, ó. É quatro? Ó, sobe aqui. Nós todo mundo vai subir aqui. Tá vendo, ó? Sobe essa escada aqui. Mãe, sobe essa escada. E aí nós vai ficar todo mundo esperando que os caras subirem. Na hora que ele subir, nós vai lá e mata todo mundo. Ó, escada. Tá vendo onde nós tá indo aqui? Vou sober essa. Vamos devagar pra mim. Ó, agora você vem pra cá. Não, né? Não, pai. Pula, eu só faço isso pra, tipo... Pra mim, na hora que eu puxar... Puxar a arma, virar o analógico e... Tipo assim, pra mim dar um pulo, eu já viro a câmera. Não, pai. Sobe em cima dessa escada aqui, ó. Mãe, sobe também com o pai. Pode virar a câmera aqui, ó. Assim, ó. Tira a arma da mão. Ai, nossa. Sempre aconteceu a mesma coisa. Na hora que eu venho aqui pra ajudar a mãe, a mãe já tá morta. Pai. Pera, pera, pera. Vira a câmera, vira a câmera. Eu tô com o cara pra você. Por quê? Porque... Você tá morto por aqui, gente. Puxa. De nada. Eu vi vim correndo aí. Tá, tá, tá. Então, mate. Dependendo do pai de novo. Porque, gente, esse mapa aqui, os caras vêm que nem louco. O que tem que fazer? Todo mundo tem que ir pra casa. Porque a gente fica ali na frente. Vai, o cara tá no ar, cara. O cara tá comendo esse negócio vermelho. Volta, volta pra trás. Cuidado, você vai ter medo. Isso, descei. Boa, sai desse gás, sai desse gás. Sai desse gás. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Confio em você, Bruno. Sobe de novo, Bruno. Entra dentro da casa de novo. Ele tá dando na berça, pai. Fica caindo na berça, ó. Não, mas não tem correr do gás. Isso, pai. Mas você tinha que ficar na frente do cara. Porque essa arma é isso. Faz isso aqui, ó. Matou o cara, entendeu? Ah, é? É. Novamente, gente. Vamos ficar num lugar que fique todo mundo junto. Estão prontas, crianças. Vamos, companheira. Dá a mão pra mim aqui. Vai, escolha uma arma aqui. Eu quero de dois tiros mesmo. É, ó. Dois tiros mata, né? Para de querer ficar andando na berça. Para de que nem que louco. Vem cá, desce aqui, ó. Agora, esse é o plano, ó. A gente vai descer por aqui, ó. A porta aqui. Por aqui, ó. Segura essa arma. A primeira vez que ele é correr, eu já tô, cara. Vai, vai, vai. Vem. Agora a gente vem pra cá. E vamos ficar atrás desses baús aqui, ó. Vou colocar um gelo aqui. Pra proteger. Isso. Fica aqui. Vem cá, pai. Vem cá. Aqui com nós. Aqui com nós. Aqui com nós. Ih, garoto. Fica com nós. E cuidado pra não tomar bala, viu? Fica aí dos dois lados. Cuidado, pai. Pega a arma na mão e fica preparado. Olha pra trás. Esse cara não vai vir na frente. Tem uma parede aí, tá vendo? Aqui eu coloquei. Cuidado. Tô quebrando, tô quebrando, tô quebrando, tô quebrando. Tô quebrando, tô quebrando, tô quebrando. Tô quebrando, tô quebrando, tô quebrando. O quebrando, tô quebrando, tô quebrando, tô quebrando. O quebrando, tô quebrando, tô quebrando, tô quebrando, tô quebrando, tô quebrando. Tem um nadão. Ai, eu tô muito perdida. Tô meio do mapa. Ah, eu morri. Eu tô muito perdida. Muito, 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 muito. Olha aqui. Ó, vou explicar pra vocês. A gente não pode ficar separado. Pra tentar todo mundo junto. Aí, ó. A gente tem que ter uma visãozinha. Ah, esse mapa é pior. Aqui, melhor. Pega isso aqui, ó. Isso aqui, mãe. Vai todo mundo fechar aqui, ó. Pai, essa arma aqui... É só você começar a atirar no cara. Já era. Aí, acabou... Acabou o homem. Vem, vem, vem. Vem todo mundo, ó. Aperta aqui. Pra que vá. Apertando suas duas armas. Essa aqui você vai atirar com boas armas no tempo. Boa. Agora me segue. Todo mundo me segue. Vem, 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 vem. Agora tô falando pra guerra, hein. Vem todo mundo, vem todo mundo, vem todo mundo. Sobe essas escadas. Sobe todo mundo agora. Fica atrás dos carros. Fica atrás dos carros. Fica atrás dos carros. Fica atrás dos carros que é a melhor opção. Ai, eu sei que está... Cuidado, mãe. Os carros estão sendo assim. Cuidado, cuidado, cuidado. Fica perto de você. Cuidado. Cadê o pai? Nossa, o pai é meio doido, cara. Ó, pra trás. Cuidado com a sua força. Eu não sei que tá com a sua força. Ah, não. Não dá, não. Acabamos, né? Não, um ponto só. Gente, foquem. Foquem, gente. A missão é pouca. É uma missão muito fácil, gente. Só tem que ficar trigo. É, Tiago, eu só ganho dos três pontos do dia. É fácil. Essa missão é boa, gente. Então não me perdi até a sala, já. Ó, pega de novo a arma. Ai, eu tô nervosa. Pega de novo a arma aqui. A tarde eu vou jogar com a cobia. Pega de novo. Acho que eu gostou, mas... Pega isso aqui, ó. Vem, agora todo mundo aqui, ó. Todo mundo, tá vendo? Aqui, ó. Ó, me sigam, me sigam. Me sigam. É vocês aqui. Isso, sou eu. Me siga. Me segue. Pai, me segue também. Todo mundo vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Entra aqui, pai. Cuidado. Ti, ó, é isso aqui que eu fico nervosa. Porque, tá vendo como tá? Ó, eu não sei nada. Eu não sei o que eu. 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 Eu não sei o que eu tô aqui dentro, é ó. Entra, mãe. Ó, já deitei um. Já deitei uma granada. Alguém me dá alguma coisa pra mim salvar? Ai, acabou, acabou, acabou. Ai, 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 ai. Acabou, então é isso aí, gente. Morreu. Vamos que vamos, acabou. Quem é aquele último ali? Era eu ali, mas não é morreu. Vocês entenderam? Eu tenho que ficar... Ai, eu não entendi foi nada. Tem que estapear o povo. Deixa quieto isso aí. Mas é isso, gente. Muito obrigado por quem participou. Muito obrigado mesmo. Hoje foi legal. A noite tem live de novo, né, rapaziada?